Seu nome é Jeovagirei, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Bendito Deus, nós te amamos Senhor, louvamos o Senhor nessa noite de todo o nosso coração. Rendemos graças ao único Deus vivo e verdadeiro, por isso Pai, nessa noite nós queremos que o Senhor por meio do Seu Espírito tenha total liberdade no nosso meio, pra nos falar, nos dirigir, nos orientar, também Senhor, nos educar, disciplinar, corrigir o que a Sua Palavra diz, que não há filho que não seja corrigido e o Senhor porque nos ama faz isso e nós te louvamos por Sua Palavra, Pai. Te louvamos porque é por Tua Palavra que somos corrigidos, disciplinados e a Tua Palavra, Senhor, sempre será boa, agradável. A Sua Palavra, Pai, nos conduz sempre pra o alto, pra cima, por isso recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem se assentar, pessoal da bandinha, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu queria já correr com todos vocês pela Palavra de Deus, que é o mais importante que nós temos que nos envolver hoje à noite. Evangelho segundo São João, capítulo de número 13. Vai comigo pra lá, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura da Palavra. Verso 12. O capítulo 13 de João, fala sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Amém, irmãos? Aliás, me perdoem o pessoal da mídia, vamos pro verso primeiro, porque é o contexto, tá bom? Diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo, amou-os até o fim. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço agora? Tu não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, mais uma vez, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus declarou-lhes, dizendo, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor e foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Mas no verso de número 12, vai dizer, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando-se à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Preste atenção que Jesus não perguntou, vistes o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Não, eles tinham visto o que Jesus fez. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava fazendo. Eles, na realidade, obrigado meu filho. Eles, na realidade, irmãos, não estavam compreendendo. E aí Jesus diz assim, vocês me chamam de mestre e o senhor. E dizem bem, sabe por quê? Porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis. Deveis. É dever de vocês lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo. A Bíblia, na versão King James, diz. Eu vos dei um exemplo para que vocês o sigam. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E o verso 17, Jesus diz. Ora, se vocês compreendem, ou vocês sabem, compreendendo estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, queridos? Então, nós estamos no tema da escola de pais. E o subtítulo desta escola é Servindo em Família. Amém, queridos? Eu não sei se você percebe, ou você sabe e compreende. Mas todo cristão nascido de novo, ele já é encubido de ser um servo. Uns dos outros. Ser um servo, irmão, não é uma escolha do líder da igreja. Não é a escolha de um líder de um grupo. Ser um servo é uma escolha de Deus. O Senhor nos chama para nós imitarmos o seu filho Jesus Cristo. Ele, irmão, sendo o criador do céu e da terra. Se você compreende o que Jesus fez, e eu vou te dizer, Jesus está lá com seus discípulos, à mesa, para fazer a última ceia. E quando ele está nessa ceia, a Bíblia diz que ele tira as suas vestes de cima. Tirar as vestes de cima, irmão, significa tirar a capa de autoridade que ele trazia. Quando um juiz, ele está num tribunal, o momento em que ele está naquela sala de audiência, quando ele entra na sala, porque ele está com uma capa, representando a autoridade máxima naquele recinto, todo mundo se levanta. Alô? Amém? Mas se aquele homem entrasse no recinto, ou transitando, melhor dizendo, pelos corredores, sem capa nenhuma, não tem necessidade das pessoas se levantarem para ele. Pode até cumprimentá-lo, respeitá-lo. Mas aquela atitude de conferir aquele homem, aquela autoridade máxima naquele recinto, naquele momento, é porque ele está com aquela capa. Amém? Então, o que faz Jesus? Ele tira essa capa, como sendo essa autoridade máxima, Ele está ali, realmente, irmão, como o juiz de toda a terra. Mas Ele tira a sua capa, Ele fica com uma veste, Ricardo, bem simples, do servo mais simples daqueles dias. E Jesus vai até os pés dos seus discípulos, e lava os pés deles. Sabe o papel desse discípulo, perdão, desse servo humilde que fazia isso? Era algo, irmão, que parecia ser até indigno, porque quem lavava os pés dos outros, irmão, não podia entrar na cozinha do seu Senhor. Porque Ele pegava em fezes, Ele pegava em sujeira, que estava nos pés das pessoas, não havia sapatos fechados, eram sandálias. Então, você imagina uns pés, uns 48, sujos, unha grande, não tinha cortador de unha, não, Abraão. E o servo pega naqueles pés, eu fico imaginando, é o rei da glória, irmão. É aquele que merece toda a adoração, os anjos nos céus, os arcanjos, querubins, serubins, todas as hostas de anjos, enfim, todos eles adoram ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus. e está agora esse ser supremo, lavando o pé de pecador. Isso, quem foi que disse, eita, vamos aqui. Lavando os pés da criatura pecadora. Então, Jesus, em primeiro lugar, irmãos, Ele não está ali, naquele momento de nascer, instituindo um lava-pés, vamos dizer assim, uma doutrina de lava-pés. Não, a gente até faz isso, mas não é doutrina, não é uma coisa que se não fizermos, estamos pecando, você quer, entende? O que Jesus, na realidade, estava instituindo ali, irmão, era um serviço humilde e de amor. Porque se não houver humildade no serviço, irmão, Deus não aceita, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que aos simples, aos humildes, Deus dá a maior glória, mas aos soberbos, Deus resiste. Estão comigo, queridos? Aleluia! Humildade e amor, é o exemplo que Jesus deu, por isso que Ele diz, você compreende mesmo? Sabe, irmãos, aquela tarefa de lavar pé, era para alguém fazer. Havia uma reunião, havia pessoas convidadas, eles estavam em uma casa nobre, e tinha que ter alguém para lavar pé, mas ninguém quis fazer aquilo. Então, é como se Jesus diz, já que não tem quem quer fazer, eu vou fazer, eu vou ser o modelo, o exemplo para você. Amém, irmãos? Uma vez, eu precisei do serviço, de um colega meu, aqui do diaconato, pastor Garibaldi, na época, ele era o líder do diaconato, aqui na igreja sede. Eu precisei da ajuda dele, um socorro, ele dirigia um caminhãozinho pequeno, com serviço de, de pneus, liguei para ele, Garibaldi, tudo bem? Meu irmão, estou precisando urgentemente, fazer uma pequena mudança, assim, assim, chego já aí, meu irmão. E ele realmente, rapidamente, chegou na minha casa. Só que quando ele chegou, ele vinha, as bochechinhas dele coradas, ele é alvinho, cabelinho branco, até destaca que ele é bem alvinho, mas as bochechinhas dele vinha assim, rosada, ele parecia um calopsita. Já viu as bochechinhas do calopsita, ou de laranja, né, gente? Né? Aí eu agradeci a ele, quando eu abracei ele assim, rapaz, ele estava ardendo em febre. Eu falei, meu irmão, você está com febre? Ele disse, muita. Eu falei, e por que você não me falou para o telefone, que você não podia vir? Ele disse, meu irmão, isso chama-se lava-pé. Aí eu falei, não entendi, ele falou, lava-pé, é uma coisa que a gente não quer fazer, mas deve fazer. Aquele servo humilde, garibaldo, pastor garibaldo, hoje, ele está onde está, irmão, porque, irmãos, porque ele dedicou-se, ele compreendeu o que Jesus disse, você compreende o que eu fiz? Se você compreender e você praticar, vou dizer para você, você será bem-aventurado. Alô? Amém? Então, todo cristão é chamado, primeiramente, para servir, irmão, e não para ser servido. Verso de número 1 e 3, veja o que a Bíblia diz aqui no capítulo 13, 1 e 3, diz assim, Jesus sabendo que chegada a sua hora, no verso de número 3, diz assim, sabendo que ele tinha vindo, o pai confiar a ele, tudo nas suas mãos, se vinha de Deus, e voltava para Deus, duas vezes a Bíblia diz, ele sabia, ele sabia, ele sabia, ele compreendia a sua missão, compreendia, e aí nos versos 4 e 5, diz que ele vai lá e faz, uma coisa é a gente ter informação, uma coisa é a gente saber, outra coisa é praticar, meu filho, me dê um amém, pelo amor de Deus, ah, eu sei muito, eu conheço muita palavra, eu conheço isso, eu já sei até esses versículos, você vai citar e essas coisas, eu já sabe, é mesmo, você, pode testemunhar para mim, das bem-aventuranças, que estão na sua vida, porque elas estarão lá, se você estiver, praticando, amém, praticar, irmãos, é algo, que a Bíblia mostra para nós, porque, não é uma imposição, é um chamado, é uma escolha, e isso é maravilhoso, porque, em João capítulo 15, você conhece, Jesus disse assim, ei, não foram vós, que me escolheste, mas fui eu, eu escolhi vocês, designei, eu designei, vocês, para darem frutos, mas não é pouco fruto, é muito fruto, e Jesus ainda, fala exageradamente, dizendo, muito fruto, que você produz, ele vai permanecer, aleluia, daqui a pouco, eu explico para você, o que significa, fruto permanecer, amém, a Bíblia mostra para nós, claramente irmãos, que nós temos que servir, por amor, porque se não for, por amor irmão, é só coisa, da nossa cabeça, e as coisas, da nossa cabeça irmão, Deus não vai aceitar, porque ele mostra, como fazer, Jesus mostrou, demonstrou, você compreende, isso que eu fiz, vai para, Gênesis, capítulo 40, por favor, deixa eu mostrar aqui, uma história, parte maravilhosa, e a outra, terrível, mas é bíblico, nós vamos estudar a Bíblia, tá bom? Gênesis 40, verso 1, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo, do rei do Egito, ah, deixa eu resumir, né, aqui, você deve se lembrar, que José, ele está, preso, né, começa ele, se você me permite, volta no, vai no capítulo 39, professor, é complicado, né, tem que botar o contexto, explicar, porque senão, eu não gosto de tirar texto, fora de contexto, para não parecer pretexto, tá, então se você só volta o capítulo, aí na sua Bíblia mesmo, 39, no verso, de número 20, diz, e o Senhor, de José, o tomou e o lançou no cárcere, fala comigo, cárcere, lá no lugar, onde os presos do rei, estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão, verso 21, diz, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, perante o carcereiro, o qual, confiou as mãos de José, todos os presos, que estavam no cárcere, você percebe, que isso é prosperidade, primeiro, ele está lá no cárcere, está tomando conta, de poucos presos, agora, ele já prosperou, porque ele já está tomando conta, de todos, os presos, né, e a Bíblia diz assim, e ele fazia, tudo, quanto, devia, fazer, ali, eu vou dizer de novo, essa frase, e ele, José, fazia, lá no cárcere, tudo, quanto, devia, ser feito, ali, ou seja, ninguém, pedia para José, tem que limpar isso aqui, tem que arrumar isso ali, sabe, está faltando provisão aqui, está faltando essa coisa, está faltando, não precisava, a Bíblia diz, devia ser feito, ele ia lá e fazia, um amém, pelo amor de Deus, aí meu filho, é isso que a sua Bíblia está dizendo, ok, tudo, quanto, deveria ser feito ali, ele fazia, e o verso de número 23, diz que ele é observado, ele é visto, e diz o verso 23, nenhum cuidado, tinha o carcereiro, de todas as coisas, que estavam, nas mãos de José, sabe porquê? Porque via, que o Senhor, era com ele, e tudo que José, fazia, o Senhor, prosperava, não basta, apenas saber, não basta, apenas conhecer, tem que praticar, tem que fazer, meu filho, para que a bem-aventurança, a prosperidade, chegue, até a sua vida, e a minha, todo cristão, irmão, precisa praticar a palavra, porque senão, meu filho, não tem o que contar, aí fica um só cantando, estou passando pela prova, dando glória a Deus, passado essas coisas, aconteceu, que o mordomo, do rei do Egito, e o padeiro, ofenderam a ele, a Bíblia não explica, que ofensa foi essa, mas esses dois, homens importantes, do rei, agora vão parar, na prisão, verso 2, diz, indignou-se o faraó, contra seus dois oficiais, o copeiro chefe, o padeiro chefe, mandou detê-los, agora veja só, mandou detê-los, aonde? É serra? Não manda, não manda lá, para o cárcere, não manda lá, para o fundo, do quintal da prisão, manda para a casa, do comandante, da guarda, no cárcere, que havia nessa casa, e a Bíblia diz assim, e agora, José já estava, lá na casa do comandante, é prosperidade irmão, saiu de um cárcere, já estava tomando conta, de muita gente, agora já está morando, na casa, do comandante, aleluia, e o que ele fazia lá? Servia, o que ele fazia, lá no fundo, do quintal, da prisão, ele agora, já fazia, na casa, do comandante, vamos pela Bíblia, você ainda quer andar, na Bíblia comigo? Verso 4, o comandante da guarda, pô-los a cargo de José, para que ele, José, fizesse o quê? Os serviços, continua servindo, e por algum tempo, estiveram na prisão, ambos sonharam, cada um, seu sonho, na mesma noite, eu vou correr, aqui, nos textos, vocês já devem conhecer, mas, eu quero, verso 29, perdão, no verso 9, já para a gente, ver o sonho do, copeiro chefe, diga comigo, copeiro chefe, vamos lá, então, contou seu sonho a José, lhe dizendo, em meu sonho, escuta isso, havia uma videira, perante mim, na videira, três ramos, ao brutar, a vide, havia agora, flores, e seus cachos, produziam, uvas maduras, o copo de faraó, também estava na minha mão, tomei as uvas, as exprimi, no copo de faraó, e o dei, na própria mão, de faraó, então, José lhe disse, esta é, a sua interpretação, os três ramos, são três dias, dentro ainda, de três dias, faraó, te, reabilitará, e te, reintegrará, no teu cargo, e tu, voltarás, a dar o copo, na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando tu eras, o copeiro chefe dele, e aí, o verso 4, ele diz, lembra-te de mim, porque de fato, ele vai contar a história dele, mas no verso 16, diz, aí, o padeiro chefe, pera, 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 que interpretação boa, então, vamos lá, eu sonhei também, eu sonhei assim, três cestos de pão, alvos, estavam sobre a minha cabeça, está acompanhando, não é Abraão? 17, agora, no cesto mais alto, havia de todos os manjares, de faraó, vírgula, arte de padeiro, as aves, os comiam do cesto, da minha cabeça, então, lhe disse José, a interpretação é, três cestos, são três dias, dentro ainda, de três dias, faraó, vai te arrancar, a tua cabeça fora, e vai te pendurar, no madeiro, e as aves, te comerão, as tuas carnes, eu não vou nem terminar, aqui os versículos, é para você, não se arrepiar, e não dormir hoje, com medo, amém? mas eu quero resumir, para você, queridos, que aqui, nós temos dois servos, dois servos, mas, um tinha a intenção certa, um servia, com humildade e amor, mas o outro, servia por soberba, e arrogância, o que era, cober o chefe, ele diz, olha, o meu sonho, foi o seguinte, eu vi uma videira, diante de mim, sabe, Jesus apresenta-se, no novo testamento, dizendo, eu sou, a videira, verdadeira, então, aquele homem, teve uma visão, antecipada, irmão, do Cristo, do servo, que haveria de vir, ele teve, em outras palavras, irmão, ele estava, diante do que havia, de mais importante, como exemplo, a videira, que produz, uva, que produz, a uva, saúde, que produz, força, vigor, tudo, que a uva, produz, através do vinho, é para os outros, não é para ela própria, e o homem, diz assim, pastor, ele diz, eu estava, diante daquela videira, e olhando para ela, eu vi as flores, nascer, e tem mais, os frutos, quando saia, já vinha maduro, e eu pegava, aqueles frutos, na minha mão, e ao invés, dele dizer, olhem para mim, porque eu estou, Faustino, diante, eu, eu fico, diante da videira, olha o que a videira, produz, para mim, olhem para mim, não, ele dizia, eu pegava aqueles frutos, eu exprimia, no cálice, do meu senhor, eu sacrificava, aqueles frutos, as primícias, o que havia de melhor, eu botava, no cálice, do meu senhor, e dava para ele, você sabe, o que é a pessoa, ser copeiro, naquela época, era uma profissão, das mais honrosas, mas também, meu filho, o cabo, entrava na profissão, já assinando, o atestado de óbito, porque ser copeiro, pastor Carlos, era você ser o responsável, por beber, e comer a comida, do rei primeiro, porque era comum, assassinar os reis, por envenenamento, então, aquele servo, servia a seu senhor, com tanto amor, que a vida dele, não valia nada, contanto que a do seu senhor, prevalecesse, ele morria, ele ia na frente, ele poderia morrer, mas o rei dele, não morreria, isso é um serviço, irmão, que todo cristão, precisa prestar, é um serviço, que nós temos que prestar, irmão, sabendo assim, escute, eu preciso morrer, para minhas, vontades, eu preciso morrer, para os meus, axômetros, eu preciso morrer, irmão, para minhas, sei lá, meus pensamentos, minhas ideologias, minhas, formação, qualquer que seja, eu preciso olhar, para o exemplo máximo, que é meu senhor, meu serviço, é para ele, Jesus, se você fizer, qualquer uma das coisas, que você fizer, para um dos meus, pequeninos da fé, é para mim, que você está fazendo, aleluia, aquele homem, fazia com amor, e com humildade, eu não tirava, para mim, sabe, as uvas, eu não me vangloriava, mas eu dava, na mão do meu senhor, o outro disse, epa, epa, pera lá, já que ele, vai ser restabelecido, já que a cabeça, dele será exaltada, então, deixa eu contar o meu, eu tinha, três cestos, na minha cabeça, pensa na presepada, camarada andando, com três cestos, na cabeça, um em cima do outro, e ele diz assim, eram cestos, cheios, de pãos, alvos, que são, pães alvos, pão, fala de, alimento, de palavra, né, mas, por ser alvo, Rita, era cru, tinha palavra, mas era cru, não serve para alimento, e ele ainda dizia mais, é obra de padeiro, ou seja, criação humana, invenção humana, sabe irmão, eu faço assim, porque, sabe, para impressionar um ao outro, está entendendo, ver se o meu pastor está vendo, meu chefe está vendo, meu líder está vendo, né, é invenção, é criação, é pão cru, você sabe que pão cru, dá ânsia de vômito, aí ele dizia, mas eu vi as aves comendo, na minha cabeça, todos aqueles irmãos, que querem servir por orgulho, por soberba, as aves de rapina, estão comendo a cabeça dele, como juízo, não sobrevive irmão, então não adianta irmão, querer fazer, para aparecer, faça de coração, porque nós temos exemplo, nós temos um modelo, alô, amém, nós temos um modelo máximo, é nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente vem para o Novo Testamento, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, vai para lá rapidão, 2 Coríntios 4, se não, olha para cá, que a mídia coloca, 2 Coríntios 4, no versículo, de número 5, ele diz, porque não nos pregamos, a nós mesmos, mas nós pregamos, a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmo, como vossos, servos, alô, pregamos a Cristo, como Senhor, meu filho, o modelo a ser seguido, mas nós, cadê, 2 Coríntios 4, eu já perdi a referência, nós mesmo, como o vosso servo, sabe por quê? Por amor, de Jesus, quem está falando, é doutor Paulo, e ele está dizendo, mas quem é chefe, quem é Senhor, quem é o exemplo, a ser seguido, é Jesus Cristo, agora, eu sou servo, de vocês, e faço isso, por amor, ao meu Jesus, amém queridos? Sabe, eu tinha pedido, ao pessoal, para botar uma foto aqui, do pastor Tiago Garcia, eu li, uma reportagem, uma mensagem, melhor dizendo, que a irmã, Daiane Rocha, esposa, do Rosilon, colocou, lá na rede social dela, e ela dizia, que, olhando essa foto, ela, só se lembrava, da irmã Marisette, a mãe do pastor Tiago Garcia, e dizia, não, não aqui, desprezando, o pastor Amauri, pelos seus ensinos, e tudo, que ele investiu no filho, mas ela, como mulher, ela disse, me senti, como mãe, eu, me imaginei, Marisette, olhando o fruto dela, o investimento, dela, ambos, pastor Amauri, Marisette, servindo ao Senhor, em todos os lugares, que eram necessários, servir, mãos, abrindo mão, de estabilidade, aqui, que tinha no Nordeste, foi para São Paulo, eu, eu acompanhei, eu estava lá, também, quando, depois que eles chegaram, mas nunca murmuraram, nunca, sabe irmão, lamentaram, nunca fizeram, para aparecer, sempre fazendo, irmão, para o Senhor, e eu quero que você, vá para a Pê, Pedro, que eu vou, já tentar, começar a terminar, vá para Pedro, segunda, e Pedro não, primeira Pedro, quatro, primeira Pedro, capítulo quatro, vamos ver o que é que, doutor Pedro, tem para nos ensinar, primeira Pedro, capítulo de número, quatro, e o verso, é o de número, dez, Pedro diz assim, sirvam, uns aos outros, ouviu isso irmão, sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom, que você recebeu, agora olha de novo, e como bons, despenseiros, o que é um despenseiro, é o guardador da dispensa, irmão, é a pessoa responsável pela dispensa, é o mordomo, amém, o mordomo, o responsável pela dispensa, não pode deixar faltar, o alimento, o suprimento, produtos de limpeza, tudo, o que uma casa necessita, o bom andamento de uma casa, é a responsabilidade de um, despenseiro, e Pedro diz assim, sirvam uns aos outros, conforme o dom, que Deus deu a cada um, o que você recebeu, como bons despenseiros, da multiforme graça de Deus, porque se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, diga está falando comigo, então sirva, ou faça isso, na força, na capacidade, que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, e todos dizem, amém, amém, então Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama, para nós sermos, bons despenseiros, ou servir com intensidade, amém, eu queria voltar ao versículo, de número oito, deixei ele para o finalzinho aqui, eu corri mais, a partir do dez, mas deixa eu te mostrar, o que diz o oito, acima de tudo irmãos, tenham um amor intenso, de uns para com os outros, porque, esse amor, ele cobre uma multidão, de pecados, então, sejam, mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração, e daí vem o verso depois, sirva uns aos outros, por que que Pedro, fala sobre servir, e fala sobre hospitalidade, sabe por que queridos, Paulo também vai falar nisso, ele diz que, tanto diáconos, como pastores, presbíteros, precisam ter, eles precisam ter, no seu currículo, lá bem claro, hospitaleiros, e Pedro diz assim, sirvam, hospedando, bons despenseiros, sabe, o primeiro serviço irmão, começa no lar, começa na casa, se os nossos filhos, não nos veem servindo, eles, não vão querer, nos copiar, se a gente só estiver fazendo, na igreja, só estiver fazendo, se for mandado, os nossos filhos, precisam nos ver, fazendo em casa, por isso que Pedro diz, quando você hospedar, na sua casa, não faça com murmuração, sabe, nesse tempo, meu querido João, nesse tempo, era comum, nos judeus, hospedar os forasteiros, por dois ou três dias, nesse tempo, era comum, estender a mão, ao necessitado, ao forasteiro, por dois ou três dias, mas quando Paulo, escreveu, e Pedro escreveu também, já tinha gente, na igreja, vixi misericórdia, tu viu pai, tu viu o tamanho do prato, daquele irmão, fez aqui, misericórdia, e aquele outro, que disse que não jantava, ou não tomava café, nem almoçava, se não tivesse cuscuz, e era mais flocão, olha a propaganda, nem era vitamina, só que é flocão, depois que a pessoa, ia embora, eles ficavam murmurando, fofocando, eles ficavam lamentando, por isso a recomendação logo, faça essa, essa atitude de hospitaleiro, sem murmurar, amém irmão, uns aos outros, servindo uns aos outros, eu, rapidamente quero contar para vocês, no ano de 2000, eu morava aqui, numa casa, aqui na Meda Barreto, 3001, vou até dar o número, onde era, minha casa tinha apenas, um banheiro, e dois quartos, éramos, Tiago já estava conosco, quatro filhos, e nós dois, seis, numa casa, com um único banheiro, de repente chegou, o pastor Claudino, de Maceió, um ônibus, com 45 pessoas, e mais cinco carros, cada um com cinco pessoas, deu 60, pararam na minha porta, desce todo mundo, aqui o irmão, deixa eu apresentar a vocês, eu e a Vani corremos, para receber o povo, meu filho, era beijo, abraço, e o povo sem entender nada, a gente, vamos entrando, vamos entrando, e vamos, empurra, coloca todo mundo, dentro de casa, 2000, eles vinham, para Kenneth Reagan, em 2000, todo mundo, um ônibus lotado, de Maceió, e cinco carros, e colocamos todo mundo, na casa, né, aí, dona Vani, como sempre, já disse, estou botando o café no fogo, a água do café no fogo, para ferver, não, não precisa, só sai daqui, fecha a porta, não sai ninguém, só depois do café, aí, não dava, né, uma garrafa de café, para 60 pessoas, aí, corre no vizinho, pega outras garrafas, pede mais vasilha, e vamos, trazendo, e eles olhando, eles observando, o que é isso, e vai buscar, cuscuzeira, também no outro, e aí, a gente deu o que tinha de melhor, cuscuz, a vontade, vocês sabem, que os únicos, que não abandonam o crente, na prova, é Jesus, e o cuscuz, era uma prova, meu filho, recebendo 60 pessoas, na casa, cuscuz, com ovo, café, temos foto, uma irmãzinha, da Assembleia de Deus, uma santa linda, veio, ela comeu, na minha mesa, assim, de joelho, irmão, não acredito, não tira essa foto, não, estão tirando, ela comia, de joelho, na minha mesa, eu fui, de joelho, também, ela dizia, irmão, não faça isso, eu digo, a senhora está fazendo na minha casa, e eu não faço, membros de joelho, foi uma farra, nos divertimos à vontade, quando terminaram, encher a pança, conversaram lá, com o pastor Claudinho, disseram, não queremos ir para a pousada, não, a gente quer ficar na casa do irmão, não pode, filho, ele é mulher, quatro filhos, quatro filhos num quarto, ele é mulher no outro, e um banheiro para todo mundo, mas a gente quer ficar aqui, e nós hospedamos, pelo menos, quarenta e cinco, foi, foi, os dias mais maravilhosos, da nossa vida, oito, na fila, para tomar banho, a gente foi atrás dos vizinhos, a escola de fulano, vamos levar todo mundo, dá conta, irmão, você pode fazer, a Bíblia diz, sei, quem serve, faz na capacidade, que Deus dá, para você servir, e sabe o que acontecia, nossos filhos viam, nossos filhos assistiam, e nossos filhos participavam, e eles colaboravam, e contribuíam, três anos depois, Abraão, nós já estávamos, lá em Maceió, fomos convidados agora, para abrir o rema de Maceió, quando nós chegamos lá, o que aconteceu, eram eles que nos serviam, agora eram eles, que nos abençoavam, não deixavam faltar nada, porque praticamos, primeiro aqui, meu filho, dai, e vos será dado, porque se você der, uma boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, com a mesma medida, que você medir, os outros, eles vão medir, você também, cadê o menino do louvor, chega meu filho, vamos trabalhar, aí, eu estava dando aula em Recife, lá em Boa Viagem, encontrei um moço simpático, missionário, do projeto Filme Jesus, e eu fiz, e eu disse assim, meu filho, se um dia você for a Maceió, você me procure, por favor, ele disse, está certo, conheço Maceió, não, não conheço não, então se for, pensando eu, eu vou mostrar você as praias, né, dar uma volta para você, por aquele paraíso lindo, que é Maceió, o menino está bom, e ele pegou na palavra, pouco tempo depois, ele telefona para mim, disse, me chamando pastor, eu não era pastor, pastor, eu já estou aqui em Maceió, eu digo, fala-me nosso senhor Jesus Cristo, para que é que eu fui falar isso, já estou aqui em Maceió, estou na rodoviária, o senhor poderia vir me buscar, eu falei, eu nem carro tinha, eu digo, vou pedir o pastor aqui, o carro emprestado, quando eu cheguei lá, meu filho era três malas gigantes, não era mala, aquilo era um malão, os baús, meu filho, eu dei duas viagens, para carregar a mala dos meninos, e aí ele disse assim, o senhor pode me dar apenas, dois ou três dias na sua casa, até que a gente possa alugar um escritório, alugar também um depósito, porque está vindo aí um caminhão, com todo o equipamento para a gente trabalhar, três dias na casa, eu posso revelar minha filha, posso? eu estava com três meses de aluguel atrasado, eu estava assim, meu filho, não tinha ovo, só tinha cuscuz mesmo, não é que você recebe alguém em casa, desse jeito, não, e para minha surpresa, quando eu fui buscá-lo, ele estava com outro missionário, e no carro, ele ainda disse assim, pastor, porque assim, daqui para três meses, as nossas esposas vão chegar, ou três dias, a nossa esposa vão chegar, eu disse, Cristo, Gelfar, mas, chegando em casa, minha filha vem aqui, contei, contei o drama para ela rapidão, ela já correu, tirou as meninas do quarto, o quarto que tinha suíte, tirou as meninas, botamos missionários lá, nessa brincadeira, meu filho, de três dias, eles ficaram 24 dias, mas, eles saiam de manhã, meu filho, eles saiam de manhã, na padaria, eles comprava o pão, o leite, o queijo, o café, e eles, como os corvos, traziam para nós, o alimento, toda manhã, eu me virava com o almoço, a tardinha, eles voltavam, os corvos voltavam, Abraão, aí era bolo, queijo, e nós, não era meu bem, e eu tome Jesus, na jugula deles, a palavra rema, a palavra rema, e eles sentaram, ao meu redor, e meus filhos assistindo, meus filhos vendo, e eu, é assim, a palavra é assim, eu ensinando para crente, sabe que o seu chamado, também é para ensinar para crente, essa é a visão, desse ministério, pastor Bundy, veio para o Brasil, Deus dizendo a ele, vai para o Brasil, ensinar a minha palavra, para meu povo, é para crente, e eu ensinando para os crentes, resumidamente, dois daqueles crentes, já fizeram rema, são missionários em Fortaleza, nossos amigos, Jean e Cecília, para ficar registrado, amém, então sabe o que aconteceu, nossos filhos viram, nossos filhos aprenderam, irmão, graças a Deus, hoje eles estão copiando, como os filhos de muitos pastores, aqui eu poderia citar, o nome de vários pastores, não vou pecar, vocês tem seus filhos servindo, porque viram vocês fazerem, vocês tem seus filhos praticando, porque viram vocês praticarem, então meus irmãos, vale a pena, vale a pena filho, você seguir o mestre, se você compreende, o que Jesus fez, por um exemplo, de humildade, de amor, que você faz, irmão, você vai realmente, experimentar, o que é bem-aventurança, eu sei te dizer, o que é bem-aventurança, depois do 24º dia, o líder dele, chegou lá em casa, vindo de Fortaleza, uma equipe chegou, e quando ele parou na minha casa, ele disse assim, chamou o pessoal, disse, quanto tempo vocês estão aqui na casa do, ele chamava o pastor, do pastor, disse, 24 dias só, mas vocês não tinham que, alugar o escritório, vocês não tinham que alugar o depósito, mas aqui estava tão bom, porque a gente nem pensou em ir embora, sabe o que aquele moço fez, chamou o pessoal da equipe, disse, quero que você pague os três meses, de aluguel dele, ele paga condomínio, paga luz, internet, água, eu senti uma pontinha de inveja, aí agora, deu um amém, pelo amor de Deus, você vai ser bem-aventurado, você vai experimentar, o que é você servir ao Senhor, com alegria, se apresentando diante dele, com cântico, porque você sabe, que ele é bom, foi ele que te fez, você é ovelha do pastoreio dele, e ele garante, não vou deixar faltar nada, e para saber o que é, não deixar faltar nada, eles tinham uma fita, cassete, VHS aliás, era vendida, 24,90, e o cara que chegou, disse, pastor, todo mandando descer do caminhão, 3 mil fitas, consignadas, o senhor venda o preço que quiser, me paga o que vender, e eu, isso, 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 nunca teve, tive medo de trabalhar, nunca tive vergonha, de fazer qualquer coisa, para guardar a minha família, isso, é servir a sua família, não é só servir na igreja, servir a sua família, trabalhando para ela, se expondo, a qualquer trabalho que seja, para você, suprir a sua casa, fui para dentro de supermercado, fui para dentro de shopping, peguei TV emprestada, passava o filme, botei um banner, eu vendia 10 real, as fitas, Ricardo, dessas 3 mil fitas, eu ainda fiquei, de troco, 5 mil reais, porque Deus é bom, fique de pé, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre, a recompensa em servir, meu irmão, você não foi chamado, para esquentar banco, você não foi também, chamado para ser árbitro, julgar, ninguém na igreja, nem foi chamado, para assistir culto, se você nasceu de novo, você sabe, que você entrou, num reino, que é diferente, no reino de Deus, é diferente irmão, do reino do mundo, sabe porque Jesus, foi lavar os pés, dos discípulos, porque Lucas 22, vai nos explicar, pastor Tadeu, que eles mesmos, estavam preocupados, era, quem vai ser o chefe, quem é que vai ser maior, quando ele foi embora, eles não queriam, lavar os pés, mas Jesus puxa eles, para a humildade, para o amor, e diz, é assim, que se começa bem, servindo uns aos outros, amém queridos, então não esqueça disso, querido, você foi chamado, para servir, sirva, com amor, com humildade, porque seus filhos, vão copiar você, eles verão, que você está fazendo, isso, por amor, tem alguém nessa noite, que vai entregar a sua vida, Jesus vai se tornar, servo do Deus vivo, você vai aprender com ele, o que é viver, imitando o seu senhor, ele disse, olha o servo, não será maior, do que o senhor, mas Jesus também disse assim, aquele que me serve, meu pai, o honrará, há uma honra, destinada para você, que nessa noite, vai entregar a sua vida, a Jesus Cristo, e se tornar servo, do senhor, tem alguém nessa noite, quer fazer isso, onde você está, agora aqui no templo, levante sua mão, se você está em casa, nos assistindo, tem um, agora um link, para você preencher, um formulário, dizendo, eu quero Jesus, tem alguém nessa noite, que vai entregar a sua vida, a Jesus, eu não conheço todos vocês, eu preciso oferecer, de graça, o que de graça, um dia nós recebemos, não é meu filho, é de graça, mas custou tão caro, tem alguém nessa noite, que vai entregar a vida a Jesus, se tem alguém do seu lado aí, que precisa, vir, você sabe, que ela está nervosa, ela está, né, assim, até constrangida, diga para ela, não se constranja, todos, os que nasceram de novo, um dia, tiveram esse receio, vou ou não vou, mas quando vieram, olha, como foi maravilhoso, ser recebido, pelo Senhor da glória, amém, tem alguém, não vamos insistir, não queremos constranger ninguém, tem alguém, nesse lugar, já nascido de novo, mas nunca recebeu, batismo com o Espírito Santo, nós temos conselheiros, que vão te aconselhar, orientar, como você receber, o batismo com o Espírito Santo, não é para te ensinar, falar em línguas, é para mostrar para você, na Bíblia, o direito, que você já tem, de desfrutar, disso que a Bíblia chama, de edificação, quando você, ora em outras línguas, edifica-se por dentro, você fala, bem, as graças a Deus, é isso que, o batismo com o Espírito Santo, vai trazer para você, tem alguém, já nascido de novo, vai receber hoje, batismo com o Espírito Santo, silêncio na plateia, tem alguém doente, se você está aqui, tem enfermidade, dores, você quer se ver livre disso, guarde dinheiro, não guarde doença não, doença é do cão, me ajuda aí Abraão, é verdade, olha aí Abraão, tem alguém, que quer nessa noite, oração, você só precisa ir, onde você estiver mesmo, levantar sua mão, muita gente aqui, crê em oração, com imposição de mãos, a senhora, é, então quem está próximo a ela, que crê na oração, com a imposição de mão, põe as mãos, sobre ela, pede licença, tem alguém aí, que viu a senhora levantar a mão, quem foi que levantou a mão, levanta a mão de novo, isso minha querida, por favor, para as pessoas verem, muito bem, pai, em nome de Jesus, te damos graças, nós não temos, mais, em, no nosso entendimento, que a cura, é uma promessa, a cura, já é uma realidade, pois Cristo, Jesus, já se fez, maldito, naquela cruz, para que a maldição, da lei, fosse quebrada, na vida do crente, e a maldição, da lei, era doenças, miséria, e a morte espiritual, portanto, pai, nós já te damos graças, pela obra, completa, da cruz do calvário, e te louvamos, pai, por esta noite, onde a sua filha, vai tomar posse, do que já lhe pertence, em nome de Jesus, receba a cura, pela fé, minha irmã, seja curada, para a glória e honra, do nome do Senhor Jesus, quem crê, diga, amém, aleluia, rapidamente, enquanto você está de pé, tem um pedido de oração, aqui, por Maria José, ela está com metástase, com câncer, e, ainda, não aceitou, Jesus Cristo, amém, a Bíblia, não diz, que, Jesus cura, somente os crentes, a Bíblia, a Bíblia, diz, que Jesus cura, todo aquele, que, vem a ele, com fé, amém, queridos, se alguém, de Maria José, com fé, escreveu isso, nós queremos, pegar junto, com você, pai, nós te louvamos, pela vida de Maria José, ela é preciosa, aos teus olhos, segundo o entendimento, da tua palavra, se houvesse, só Maria José, no mundo, o Senhor, teria enviado, seu filho, para resgatá-la, para salvá-la, para libertá-la, pois está escrito, Deus amou o mundo, e Maria José, está no mundo, o Senhor, amou de tal maneira, que já deu, o seu filho, unigente, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, não sofra, não tenha, que morrer assim, com metástase, mas tenha, a partir de agora, vida eterna, não só, quando morrer, mas vida eterna, a partir de agora, que quem, trouxe, essa oração, possa chegar, até Maria José, e dizer para ela, Maria José, Jesus Cristo, te dá saúde, o poder de Deus, entra agora, no seu corpo, o mesmo Espírito, que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, tem a capacidade, de ressuscitar, teu corpo mortal, Maria José, nós te damos graças, Pai, pelo operar, do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, Edivan Bionis, por favor, meu filho, vamos trabalhar,